Depois de mais de um Depois de mais de um mês Chegou a nossa vez Teve muito planejamento E no momento Achamos que não ia dar certo Lutaram no dia do jogo Cancelamos o nosso voo A data estava chegando perto Mais um passe de mágica Tudo aconteceu E a todos nós pariu Estamos em Madrinha Estamos em Madrinha Estamos em Madrinha Estamos em Barcelona Olha que lindo Que momento Na exposição do Tim Burton Eu e o Léo Ficamos histéricos Tiramos tantas fotos E ainda teve teleférico Um dia estava gravando Mas esse foi só o primeiro dia De três voltamos para Madri Com tanta história Que alegria Que alegria Que alegria Que alegria Que alegria Eu e o Leonardo Aterrissamos em Madrinha De metrô Até pegamos carona No dia seguinte acordamos Nem sempre de trem fomos pra Barcelona Passamos o dia inteiro por lá Foi legal pra chuchu E começamos o dia bem Fazendo um tudo campeão Quase! Na exposição do Tim Burton Eu e o Léo ficamos histéricos Tiramos tantas fotos E ainda teve teleférico Um dia estava acabando Mas esse foi só o primeiro dia De trem voltamos para Madrid Com tanta história de alegria Estamos na loja do Barcelona Essa loja que você está vendo Essas imagens maravilhosas A pergunta que eu quero fazer Aonde está o livro Em que o Barcelona Perdeu o tricolor Eu quero saber Não tem Onde estamos, Léo? Estamos no Santiago Bernabéu Olha isso aqui Estamos na frente da loja Você indo pra cima aqui Este é o estádio Olha lá, tá o Bart Simpsons O que o Bart Simpsons está fazendo aqui Esse cachorro? Ontem, vou falar bem baixo Aqui foi Barcelona Mas hoje é a La Madrid Hoje é a La Madrid Vamos lá na loja Vamos lá na loja Vamos lá na loja Tiago Bernabéu Foi uma emoção Vamos lá na loja Grande que nem dá pra explicar O Lelzinho ficou emocionado Estou maravilhado aqui Começou a falar sem parar Olha pra lá Isso já te diz minha emoção Vamos lá na loja Vamos lá na loja Mas não queríamos sair mais dali Quantas horas Quantas horas Duas horas estaremos lá dentro Real Madrid Real Bad Compramos faixas Já comprei Já comprei boné Já comprei Aconteceu Mas dentro do estádio Bernabéu, o Léo e eu 90 minutos se passaram Tantos lances que fizeram sorrir Vamos, pô! O último jogo do Toni Kroos Dentro do estádio do Real Madrid Está vivenciando uma lenda do futebol Agora voltamos caminhando Relembrando esse momento inesquecível Real Madrid versus Real Véxis Dessa viagem indescritível Obrigado, pai, por me dar essa experiência Inacreditável, que eu não consigo me imaginar vivendo Eu estou muito feliz que eu pude comprar os ingleses no final do Tudo Certo E aqui estamos, Santiago Bernabéu À la Madrid E aí, Léo? Estamos aqui de manhãzinha no metrô Porque a gente vai no parque de El Retiro E já já a gente vai também em vários outros lugares E o meu pai está falando que tem uma surpresa Eu estou muito animado por saber o que é Isso aí foi muito do c****** ontem Ver o jogo do Real Madrid É uma sensação que nem palavras da Prato quer ver E é isso Tem mais dois dias inteiros por aqui Chegou a hora de conhecer Madrid Passeamos pela feira É o raço Uma das mais conhecidas da Espanha Batina, roupas, bonés e brinquedos E um montão de bus de cancas Depois vamos caminhar no parque Muito bonito, tem cuidado Fizemos vídeos tirando fotos Era o El Retiro com o Intolago Na sequência tinha uma surpresa Que o Léozinho nem imaginava Que a surpresa era brasileira Na churrascaria Guanabara Com meu tanto nesse rodízio Bebou três latinhas de Guaraná Gostou do tour? Melhor que o tour da minha luta E pra fazer a digestão Voltamos pro centro da cidade No museu de Sera de Magri Lá tira fotos por celebridades O museu era bem divertido Muitos atos, tudo bem real Pareciam que alguns estavam vivos Mas é claro que esse era o eu Passeamos pela feira É o raço Uma das mais conhecidas da Espanha Tinha roupas, bonés e brinquedos E um montão de pus de trangas Depois fomos caminhar no parque Muito bonito, tem cuidado Fizemos vídeos tirando fotos Era o meu retiro com o lindo lago E pra fazer a digestão Voltamos pro centro da cidade No museu de Sera de Magri Lá tira fotos por celebridades O museu era bem divertido Muitos atos, tudo bem real Pareciam que alguns estavam vivos Mas é claro que esse era o eu Pra fechar o penúltimo dia Mais quilômetros andamos sem dó E valeu muito a pena Porque conhecemos a plaza maior Esse foi o nosso parcerio Antes de voltar pro hotel E não tem coisa no mundo que pague Os sorrisos do nosso Léo E aí Léo, o que é hoje? Hoje vai ser Santiago Bernabéu de novo Só que dessa vez é o tour Pelo estado inteiro Vamos conhecer a história do Real Madrid Do museu O dia vai ser muito especial Nosso último dia aqui em Madrid Contou no estádio do Real Sem palavras foi sensacional Saímos do Santiago Direto para um outro estádio Mais um tour pra se divertir Agora no Atlético de Madrid Entramos no vestiário Depois foi a vez do gramado Olha que legal, hein? Foi tudo do cara Um dia muito mágico Ainda tinha mais um pouco De passeios pra fazer Conhecemos uma loja de mágica E um baralho pra mim eu comprei Resta agora um palácio real Um lugar realmente demais E foi num restaurante chinês Que tivemos o último jantar O dia vai ser muito especial Nosso último dia aqui em Madrid Contou no estádio do Real Sem palavras foi sensacional Saímos do Santiago Direto para um outro estádio Mais um tour pra se divertir Agora no Atlético de Madrid Entramos no vestiário Depois foi a vez do gramado Foi tudo do caralho Um dia muito mágico E na hora de ir pro hotel O Leozinho pediu pra passar Lá na frente do Bernabéu Parou até logo Até mais E na frente do Bernabéu